Então bora começar com Chernobylite, um jogo de sobrevivência, com uma pegada em Chernobyl, tudo radioativo. A história do jogo eu ainda sei por alto, algo ligado a um relacionamento do cara com a mulher dele, não sei muito, também o que eu tomei não quero passar aqui pra não dar spoiler. E eu joguei o jogo em 2019, mas ele tava muito no comecinho, joguei umas 3 horas dele, então ele mudou pra caramba, provavelmente, agora tá dando boa avaliação. Então bora, novo jogo. Ai lá, isso tem como continuar aqui? Não. Então é melhor, viu, tem a coisa antiga, melhor começar do jogo, novo jogo. Eu vou deixar tudo médio, não vou mexer em nada, nada e começo. Bora. Chernobylite. Chernobylite. AES, надежda na futuro? Corporação NAR начинает испытания новейшей разработки. Técnologias recultivar. 90-х, 5 anos, 20, sub. Nекоторые никогда таки не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Dicina, вывезенные из-за ночи. Dемонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен по оплату бессрочного договора аренды. Это шайка преступников, они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясна одно, саркофага трогать нельзя. Alguém acompanhou a legenda aí? Não, né? Todo mundo ouviu e entendeu tudo, né? Eu posso tirar a legenda? Não precisa, né? Deixa a legenda, deixa a legenda, então. Se tiver muito alto o jogo, eu vou abaixar assim que acabar a cutcina. За деревьями. Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Таня, прекращай эти шутки. Calma, пара дебринкадея. Соня. Não tem insônia. As nuvens sobre Chernobyl. O brilho da ceita do futuro. Consequências, os desastres de Chernobyl são estrarrecedoras. É o único caso na história em que o número de mortos pelo dano ao redor se igualou de pessoas mortas pelos efeitos da radiação. 30 e poucas semanas devido principalmente a queimaduras de vapor radioativo ou exposição à radiação. Uma pessoa que chegou a morrer de um ataque cardíaco. Mas esses números não refletem a gravidade da situação. As autoridades evacuaram 115 mil pessoas em 36 horas, dizendo que em breve poderiam voltar a seus vales. Infelizmente, isso era mentira. A catástrofe também teve um gigantesco impacto econômico. 784.320 hectares de terra cultivada em 694.200 hectares de área florestal foram eliminados da produção agrícola. A União Soviética investiu quase 18 bilhões de rublos para reparar as consequências desse desastre. No entanto, tudo isso ignora o fato de que, pelas próximas décadas, as pessoas evacuadas ao redor de Pripyat desenvolverão inúmeros tipos de câncer. Além disso, estima-se que o número de tumores malignos dos países vizinhos aumentará exponencialmente, sobretudo em crianças. Bizarro, né, cara? Bizarro. Isso aqui deve ser notícia real. Bora começar, então. E aí? Caramba! Espere aí. Volta aqui, Tati! Tati! Caralho! Caralho! Que porcaria de raio são esses? Ó, tá começando a enxergar de raio atividade, né? Eita caramba! Caraca, 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 caraca! Opa! Opa! Pareceu uma casa na nossa mão! Pareceu uma casinha na mão! Aí sim! Aí começa a ficar bom. Que susto, porra, que isso Oh, meu Deus Caralho Meu Deus Nossa É uma munição Que coisa boa Que lugar é esse? Que porcaria é essa, velho Olhar Pô, tá maneiro essas transições de cena, hein? Tô curtindo Minha antiga oficina Tá bom Começar a fabricação Calma, minha senhora, calma Calma, minha senhora, calma Então tá, vamos sair daqui, ó Tá pressando com essa mecânica Essa mecânica Tá maneiro o cenário, hein, galera Tá maneiro Tá me lembrando, sabe o quê? Até o depósito do Tarkov O banque Propriedade do futuro Deterrence technologies Propriedade do futuro Dissuação de tecnologias Peça mecânica Peça mecânica Peça eletrônica Olha a mulher do cara A mulher do cara nem sabe se tá viva ou tá morta Tá mandando o cara trabalhar Trabalha, meu irmão Vai, cria Que isso Passou o tempo Passaram-se vários dias Doideira Ceremoniça não vai Ceremoniça não vai Certo Vamos esperar, que nosso источista E podemos confiar E não vamos nos darmos Na patrulha do caminho E se não nos darmos Então vamos nos darmos E vamos nos darmos E por isso E por isso A espécieira e pagar Sabes? É É, é verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É que eles testemem Testeis 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 a uma происходит точно тебе говорю слишком много naemников для такой небольшой территории ну с naemниками мы разберемся там по дисброд который vagner не взяли да пошел ты я с этими парнями плечом к плечу воевал знаю знаю anton я так подкалываю давай сосредоточимся на том как достать для нашего профессора немного этого чернобылита так он называется игорь ченобелита E aí vem o nome do jogo, Chernobylite, Chernobylite. Chernobylite. Podem, Igor. Para voar. Hã? O que? Eu acho que estou dormindo. Ok, vamos. O que você é? O que, professor? Você já pensou? Se você quiser dar a trás, diga agora. Não, não. Para, finalmente, se trata-se com isso. Bom. O que é o plano? O nome é Igor. E, sim, ele funciona. Você faz seu trabalho, eu a sua. Entendidos? Estarei não me voar. Só que perversão não faltou. Perversão? Você o que nos tia, Igor? Nós não temos escolha. É preciso fazer. Está chegando o helicóptero aí, mano. Vamos lá, cara. Você lembra, Oliver? Eu lembro. Por сожалению. Puts, esse grilhador. Tem tanta maneira o jogo. Está bem interessante. Stalker. Lembra o Stalker, né? Misha? 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 Misha! Misha! É como se ele soubesse o que vai acontecer, né? Não soubesse o que vai acontecer Sem panique, Oliver. Onde você vê os heróis? Aqui são as pessoas que estão chegando ao cérebro. Ei! Igor! Ele explodiu então. Aqui! Onde você está? Não é suficiente de conversas. Vamos lá! Depois de você, Igor. Dames e homens, vamos lá! É uma brincadeira da ofensiva. Ele só quer aliviar a tensão. Você é chuteiro, né? Tem escolhas, então. Igor, deixe-me. Venha para a entrada para a canalização. Eu estou por você. Observe a bússala no topo da tela. O objetivo de personagens é importante. Ele é o território de ser marcado nela. Use-a caso você se perca ou não saiba o que fazer a seguir. Tá. Boa! Fique nas sombras. Fala aí, brother. De volta aqui no rolê. Fala aí, doutor Souza. Vem de volta aí, velho. Boa! Fala aí, Xande. Dá para se esconder aqui na planta. Vamos ficar ali na frente. Provavelmente é inimigo. Estamos sem arma, né? Fique invisível. A gente consegue correr por aqui. Tá, eles me veem. Precione que é para inclinar-se direito e esquerdo. Vamos aumentar só um pouquinho o volume do áudio que eu baixei. Deixa ele passar que a gente avança. Ou é por aqui. Tá, enquanto ele dá as costas de avançar, temos que ir para a direita. Então provavelmente vamos ter que vir por aqui. Dá para matar o cara assim? Não, é melhor... É melhor não se arriscar. Opa! Enquanto ele vira as costas de... Opa! Vamos. Avançou. Isso. Vamos. 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 Nada pode ter ferido no meu plano. Porque a mulher falou com ele, né? A gente tem que saber o que a mulher também... O que a mulher dele, a Tati, quer falar com ele. Se não apertar o botão, a gente consegue falar com a mulher. Se apertar o botão... Acabou. Racional. Sem emoção nenhuma. Zero emoção. Roubou. A gente podia ver o que a mulher tem a falar, né? Não vou apertar e dar uma desculpa qualquer. Mas eles não podem achar que eu fiquei doido. E aí? Não apertar o botão, mas ser sincero. Ou vai ver a mulher ali? Caralho. Cara, eu vou falar... Ih, eu não sei qual é o botão. Ih, qual é o botão? Qual é o botão, gente? Esqueci qual é o botão. Ai, meu Deus. Ele tá vendo a mulher dele. Ele não vai falar isso. Beleza. Então aperta a porta. Aperta o botão. Não apertou o botão. A mulher vai falar com ele agora. Não falou com ele agora. A mulher de olho na mão. Ela não falou nada. Ah, próxima vez eu vou apertar o botão, hein? Próxima vez, hein? Trollado assim. Achei que a mulher falava alguma coisa. Eagle, Eagle, Eagle. Falei, o que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? Eita, caralho. Eita, eita, eita. Tô em caro arma. Uau, olha isso. Foge. Pegue a arma e foge. Mas quem garante que essa mulher é boa que tá falando com a gente, né? Ela pode ser a mulher do cara, mas quem garante que ela tá sendo boazinha com ele? Caraca, vai meter a mão mesmo nisso, cara? Sem luva? Acabou, morreu, cara. Já era, né, galera? Já era. Ai? Tu já viu ele antes, né? Fragmento foi um pouco menos, mas para o início da pesquisa, eu não acho que isso me хватило. Talvez, расскажете, como funciona essa tua espécie de arma? Ele создou um caminho por meio e tempo. Já era. Aê, é pra... Ah, eu não lembro, tá? É um pequeno. É um pequeno. Em que é, é um pequeno? É ele? E onde está o túnel? Caraca, é um pequeno. Tô, onde é que precisa. É para isso, até o tempo, não? É? Que? Minha veneira... Ela desceu aqui, durante a catação, 30 anos atrás. Nós podemos falar sobre a mulher depois. Eita, caraca, nossa! Nossa! Uau! Então a história interfere, hein, nas suas escolhas. Interessante. Caraca, onde a gente tá? Oliver! Onde você foi, Oliver? E agora? O que foi, realmente? Ou seja, eu... Meu Deus, eu me sinto muito. O Antônio foi... um bom cara. Quem é esse cara? Por que eu sei? Eu não sei. 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 Não sei. Eu 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 não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita caraca Eita caraca Eita caraca O que é isso? O que é isso? É para limpar a pessoa? Estamos com muita radiação Um pequeno roteiro de potássio Azul da Prússia O bom para envelhecimento de radiação Radiação Passou muito tempo em área contaminada Use o medicamento de radiação para o seu inventário Para diminuir o nível Ok Usar agora Olha Ervas Cogumelos Padrão Analisador de ambiente destacará todos os itens e recursos da área Mas você também pode usar o filtro Para buscar por diferentes categorias Use RT para usar ervas Elas serão úteis para criar um medicamento Procure e colete-as Ervas estão aqui Boa Estão pegando Tá Agora Encontre na fogueira e use para criar uma pomada curativa Legal Será que está para cá a fogueira? Ah Está aqui Vamos craftar Bálsamo de radiação Poção que ajuda o corpo a expirir uma pequena quantidade de radiação Criado a misturar alvejante, diluído e potássio Não tente isso em casa Não dá vida, só tira a radiação Tá Vamos fazer vários então Falta composto químico Tá Tomada curativa Aqui Aumenta 3 de vida Tá, fabricar mais uma Isso aqui é Sais calmantes Tá Tá, está feito Tá, agora vou ter que recuperar a vida com isso Provavelmente Provavelmente Olha o mapinha, maneiro Tá Habilidade Olha, tem habilidades Companheiros Dá para ter companheiros também Legal Tem que usar isso? Vamos, vamos comer, vamos comer isso Pronto Tem algum item para cá? Tem gasolina aqui? Olha, olha, olha Sopa de alvejante com erva O que pode dar errado? Nada, imagina Alvejante com erva Tá Caralho Calma, vamos conversar Vamos conversar? A gente combinou mesmo uma senha Não lembro Tenta lembrar a senha Gritar com ele Porra, lembra a senha Não tem que falar Comenta Não posso pensar Quando me acercer Ego? Oh, não Oh, não Nostalgia Parol Nostalgia Você já é mesmo Nostalgia Ok, vire Ego Ego Você já está na todas as mãos Mestre Olha aqui Pode ser Esse som Para melhorar É Não tem tempo Paraênciar Tem tempo E pressione B para começar a reconstruir a base Tarkov No modo de construção você pode marcar as estruturas Se construídas e desmontá-las para recuperar recursos Pressando T Pratique no entulho ao redor Opa Vamos limpar o entulho Pronto, tudo limpo Onde eu boto no lixo isso tudo Pronto Entulho retirado com sucesso E agora tem mais um aqui Pronto, pronto Agora construa uma mesa de trabalho Essa estrutura mais básica E desbloqueará o acesso a reconstruções mais avançadas Selecione a categoria melhoria de base E pressione F para ver seu conteúdo Em seguida Repita essa ação com a ferramenta Tá Mesa de trabalho Vamos deixar ela aqui então Aqui está aparecendo um bom lugar Você desbloqueou a habilidade de construir estruturas rudimentares Não deixe de conferir essas opções A cada dia Você terá a oportunidade de voltar à base expandida Sua única limitação é a quantidade de recursos Quando desejar, use Tab para sair do modo de construção Máquina de corte de laser Ferramenta movida Lossos notificadores Você tem mais um aqui Speed Revisão Obrigada Ok Ah, então você deve deixar a minha cabeça O que você vê é que vai entender O que você está fazendo Ele vai mostrar O que você está fazendo O que você está fazendo Eu tenho que ver the radio Ele não entende, o amor vale por todos os riscos. Dizer que Tatiana não pode esperar. Concordar com o Oliver. Seria bom ao menos ouvi-lo. Ele tem muita experiência. Cara, eu vou concordar com o Oliver. O cara já está aqui, meu irmão. O cara está sabendo a espada toda. O cara até quebrou o braço. Ele tem a arma apontando a nossa cara. Vamos ouvir o cara, meu irmão, primeiro. Ok, Oliver. Seja bem-vindo. Feliz que você se assistiu. Você viu essa caixa por mim? Vamos usar ela para planificação. Vamos ver, como ir para a станção e encontrar o que você quer. Ou o que você quer. Cada caixa, todas as informações sobre recursos. Tudo vamos adicionar aqui. Vamos começar quando o momento vai ser adequado. Até que nós nos preocupamos em que se acreditasse aqui. Se nós usamos esse caixa como base, nós precisamos arrepender prepaços e tudo aqui se estabelecer. Vamos começar com o mês de sono. Vamos começar com o mês de sono. Esse é o meu único motivo. Lembrar a ele quem manda. Concordar com o Oliver. Cara, essa aí realmente achou a gente... Me deixou se... Tipo, eu não esperava por essa. Tem vários... Isso muda muita coisa, tá ligado? Ah, é que quem manda é a mulher. Porra, pois é, velho. Lembrar quem é ele quem manda. Quem está mandando é a Tati. Pica-bom Caralho O cara tá falando assim, ó, eu estou falando assim com vocês agora. Agora eu vou começar a falar com vocês assim, pega esse revólver. Pega a revólver. Guerreiro ferido. Pô, guerreiro ferido, vai. E aí? E agora? Participar do roubo. O roubo. Agora virou Xanobil, virou Dark, agora virou La Casa de Papel. O plano que traça cada passo necessário para entrar na usina e resgatar Tatiana. Este é o objetivo derradeiro. Eu preciso estar totalmente preparado para ter mais chances de sucesso. Preparação, membro da equipe reunido, 5. Ferramenta adquirida, 5. Investigação conduzida, 4. E agora tá pego. Olha lá, David. Olha lá. Toda a zona de desigualdade é como na ladone. Podemos planejar tudo antes. Só dê a saber como você vai estar pronto, boss. E nós começamos. Bom, bom visual daqui. Muito bonito mesmo. É que o cara tá... Um visual banheiro. Banque no alto, né? Vamos lá, galera. Designar a missão. Você começa a cada dia com um planejamento. Escolha qual missão você irá fazer. E qual irá incubir Oliver de fazer. Escolha com sabedoria. Você só pode completar uma missão por dia. Escolha a missão para hoje, que será executada por você ou Oliver. Ao pressionar F ou clicar com o mouse esquerdo. Lembre-se de que cada missão tem um propósito diferente. E acontece em uma localização diferente. Missões são divididas em vários tipos. Missão. Permitem que você consiga comida. Permitem que você consiga munição. Permitem que você consiga medicamentos. Interessante. Olho de Moscou. Um dia, um dia. Entrega de medicamentos. Floresta Vermelha e Olho de Moscou. Tem o porto de Pripyat. Que é abastecimento aéreo. Dois dias faltam. Abastecimento aéreo de comida em Copaxi. Dois dias. Centro de Pripyat. Entrega de munição. Então a gente precisa de comida e munição, né? Basicamente. Então, Olho de Moscou fica lá atrás. Floresta Vermelha lá atrás. Centro de Pripyat pra cá. Cara, é melhor pegar... O Centro de Pripyat. Igor é o personagem principal. Eu posso mandar o Oliver. Também. Pra fazer a missão do Olho de Moscou. Um dos esquadrões da Nath se separou com o problema da área do Olho de Moscou. O Quartel de General prometeu a eles uma remessa de medicamento. Eu posso interceptá-la. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Verdade. Vai demorar dois dias, né? Até ele chegar lá. Então tá mais próximo. Eu vou falar pro camarada. Pegar a comida. O problema é que você está com 46%. Pera. Ele pode morrer? Caralho. Peraí, 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 peraí. Calma. Vamos ver então... Esse aqui. Aqui é 60% pra ele. Não, 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 não. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Não bota pressão não, cara. 66%, 46%, 46%, 80%. Entrega em munição. Então ele vai entregar... Ele pega munição, cara. A probabilidade dele pegar munição é 80% de sucesso, né? Então vamos fazer o cara trabalhar ou vamos deixar o cara sozinho ainda, meu irmão? Pô, sozinho descansando. Não sei se você vai recuperar a vida dele. Caraca, velho. Na moral. Eu vou deixar ele pegar munição, cara. Eu vou fazer. E aí, chat? Deixa o cara de boa, tranquilão. Porra. Mas faltou um dia só pra começar essa missão. Ele podia ir comigo, né? Então eu vou deixar ele ir nessa. E eu vou junto com ele até lá. Olha o de Moscou. Pegar o medicamento. Fazer isso. Pressione Enter quando deseja iniciar uma missão. Lembre-se de que missões difíceis não precisam ser bem-sucedidas. Você ou seus companheiros podem ser feridos, capturados, até mesmo mortos. Além disso, a fome continua sendo um sério risco a sua vida. Puta que pariu. Tá, então peraí. Então a comida é mais importante que o medicamento. Então vamos de comida. Vamos de comida, cara. Vamos no ar de comida. Mas aí acaba rápido. Não, peraí. Não é possível que no primeiro dia o cara vai morrer de fome. Não, não para. Calma. A gente vai pegar essa missão aqui. Que vai acabar em medicamento. Na floresta vermelha. Vai. Iniciar a missão. Bora, Copaxi. Bora, Oliver. Vambora, Igor. Go. Iniciando a missão, galera. E aqui vamos nós, galera. Começar a missão. Revolvezinho. Calma. Calma. Quando estiver fora da zona da base, as coisas que será capaz de construir serão completamente diferentes. Precisa o NB para começar a construir. Caraca, dá para construir armadilha. Legal. Entrega de medicamento. A gente está aqui. O que tem aqui na frente? Aliás, como é que eu pego o... Esse? Dois. Eu quero abrir um portal. Não, eu quero esse. Para ver onde estão as coisas. O que? Fantasma? Tá, agora temos que ir pra cá Tem que eu marcar o waypoint? Onde é essa, cara? Sem sinal de... Tem uns passarinhos aqui, só Opa, 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 opa Soldados da NAR Falou o jogo Pega a arma dele Pega a arma dele Pega tudo, pega tudo Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Pegue a carabina Ué? Eu não posso usar a carabina dele, meus irmãos? Caramba, eu queria muito usar a carabina dele Arma com leitura biométrica Não dá pra usar, né? Só quando chega na... Na base, talvez Ok É tipo uma dificuldade a mais Marca pra cá Tem tempo pra fazer missão? Não sei Olha esse lugar que interessante Liga a lanterna Opa, tem uma coisa escondida ali embaixo Combustor de Chernobylita Requer muito específico Tente fabricá-lo Ah, ok Deve ser alguma... Alguma picareta Alguma furadeira Não é? Tá ligeiro que pode ter mais... Opa Peça eletrônica Tem muita coisa espalhada no mapa Aquela casa ali Vai que tem alguma coisa É bom pegar tudo, né, cara? Tem loot escondido pelo mapa Interessante a pegada do game Lembra um pouco... Sabe o que que lembra? Um pouco Lembra um pouco Tarkov Me lembra um pouco Tarkov Principalmente por falar Vodka Balalaica Razmatri Posmotri Matriusca Essas paradas todas, né? A porta não abre ali, né? Uma pitadinha de DayZ É, tem uma pitadinha de DayZ Hunt Showdown Showdown, né? Dá uma mistura Dá uma mistura De sabores Stalker Tá chorando? Por quê? Quase que... Quase que matei, porra Caralho Que isso? Mas o que que está acontecendo? Mas o que que está acontecendo? O cara tomou uma tijolada de kriptonita na cara, velho Eu não sei se vocês sabem, né, galera? Mas eu estudei 15 anos É... É... Russo Arcaico, né? É um russo que... É antigo Os russo hoje em dia não falam, né? Então... Uma palhinha pra vocês aí, ó Estou andando... Estou ovisque Andando ovisque Numapovisque Fazendo ovisque A missão zovisque Opa Ah, não acredito que eu dei tiro na estátua Achando que era um soldado Tá de trollagem, jogo Meu Deus Que troll He... Tito... Não pode lhe dar informação? Certo, certo, certo. Vou pegar essa aqui então. Ou, precisão. Precisão é fundamental na hora de manusear a arma. A sua acabou de matar significativamente. O revolver causa 25% mais dano dos inimigos. Cara, tá, vamos fazer o seguinte. Vamos liberar essa aqui primeiro. Ah, não libera agora não, é? Ah, libera só na base. Entendi, deve ser isso, né? Tô curtindo a vibe do jogo até agora, hein, galera? Entrega de medicamento aqui no canto. Vamos fazer a colheita agora. É pra cá, galera, é pra cá. É o helicóptero caído, cara. Missão. Que irado. Cuidado. Tá. Boa. Missão concluída. Aê, molecada. Boa. Tem um medicamento na base, hein? Preciso de comida e água agora. Essas mecânicas, show de bola. Agora podemos usar o gerador do portal no inventário pra voltar pro abrigo. Quando a gente quiser. A gente usa isso aqui e volta pro abrigo. Vamos dar uma rodada na cidade ainda. Pra ver o que a gente encontra. Tem muito ponto de interesse ainda, né, galera? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pra cá. Ali é um soldado. Porra, o cara tá paradinho ali nem de boa, né, velho? O cara vai e mete a bala na cabeça do maluco. Porra, não queria não, velho. Não queria não. Caralho. Esse é um ilusão? Ah! Calma, cara. Calma. Quase que... Quase que eu atiro em mim mesmo, não sabendo que era eu. Atirei e não pegou porque não era eu. Era a projeção de mim mesmo. Andarilho! O que você tá fazendo aí, cara? Tô falando, esse jogo aqui é uma mistura de Dark com... Com... Chernobyl, com... Breaking Bad, com... Days... Walking Dead... Vamos lá. Andarilho. Que... Porra você tá fazendo aí, cara? Fala. Oh! Mais um incrível cliente! Você quer concluir a melhor empresa em sua vida? Não é terrível aqui? Eu gosto disso ou não, cara, gente. Eu tô não, cara. Mas, cara, você quer comer ali, cara? Você não precisa comer ali, cara! Eu me importe aqui. Você quer comer aqui, cara! Você quer comer aqui. E agora, cara! Eu também sou eu que as guerras. Eu sei que você morava lá, cara. Quem fazia aqui. Então, cara! Mas, cara, eu obviu, cara. Essa aula de... E tuja. É sempre que eu somentei. E aí emissão. Você, cara! Eu não tira no lugar. E agora? Como a deslizante Pripete pode ser comparado com tão claros? Se tiver perguntas, eu dou um propósito! Eu sou o Atlânto, que me torna os braços! Eu sou o Putin, Trump e o Gates, veja! É verdade? Steve Jobs? Sim, 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 ele também! Claro! Bom, ok! O dinheiro é o mundo, mas o Barter também vai me ajudar. Você quer vender? Você quer vender? O cara tá que nem agora o andarilho é um negociante no jogo, cara! Ele tá fazendo propaganda do negócio dele, tá ligado? Quer uma novidade? A Twitch tá me fazendo virar também a mesma coisa agora, cara! Antigamente era 100% de gameplay! Agora eu tenho que fazer 90% de gameplay e 10% para vender Amazon Prime e Sub! Ou seja, eu tenho que triplicar os meus Subs! Então, galera! Lembrando que o Sub tá mais barato aí! R$ 7,90! Amazon Prime, quem tem é de graça! Vira Sub de graça! Tem Amazon Prime! Tem muitos benefícios! E também... Participa aí da nova propaganda! Tem uns emotes no chat! Digitivo de fidelidade! Tem a sala dos Subs! E também agora eu sorteio... Novidade! Sorteio toda semana para os Subs! O benefício de R$ 50,00 aí! Para você escolher! Eu vou ver se você escolhe gift card! Na Xing! Playstation Store! Cartão Xbox! Google Play! iFood! Uber! Spotify Premium! Você escolhe! Entre outros! Ele tem andado pela área! Talvez saiba algo sobre a Tatiana! Vamos conversar com o maluco! Ele parece gente boa! Não é à toa, né? Talvez você conhece esse nome? Tatiana! Tatiana Amalieva! Ela trabalhou na eletrostância! Ela se desapareceu há 30 anos! Porra! Desse, você passou 30 anos! Desse, desse, desse! Desse, desse! Eu não vi muito tempo! O que? Com a construção de toda uma nova possibilidade! Eu, como Gordon Gekka! Só para mim! E como Jack Ma! Só para o Serbio! Você e Aknut não conseguem! Como eu construo! O seu Império Comércio Comércio! Na ruínas de Chernobyl! Tchernobyl! O que tem para vender, cara? Trocar comida por aqui? Trocar equipamento? Trocar equipamento por comida? Vamos trocar equipamento por comida? Tu e o que você compra? Claro! Na verdade, eu tenho muito o que preciso! Ele está querendo trocar armadura tática! Uma armadura tática por 4 pacotes de alimento! Por que eu não tenho isso? Armadura primitiva! Pô, cara! Não tem nem armadura tática! Nem armadura primitiva! Nem máscara de gás, Andarilho! Desculpa, velho! Cara, aleatório! Sentado numa cidade abandonada! No meio da Rússia! Com máscara e roupa militar! Parece o Andarilho! Ele parece ser gente boa! Claro! Claro! Claro que parece ser gente boa! Tu viu o nome dele? Mandarilho! Com esse nome, velho! Eu sou gente boa! Não tem, cara! Não tem! Né? Né? Não é chate! Não é? Sim, né? Trocar comida por equipamento! Vamos ver! O contrário! Ahn... Pacote de alimento, máscara de gás, placa de cerâmica e metal! Opa! Vamos embora! Boa! Gostei, gostei! Agora, deixa eu dar uma escaneada aqui na área! Peraí, ver se tem algum item que... Opa! Peraí! O que é isso? Munição de revólver! Tem mais caixa aqui até! Olha quanto item que tem aqui! Nossa, velho! Peça mecânica, composto, motor! Abre a feijadura! Preciso de um item específico! Nossa, cara! Como é que tá a rotatividade aqui? Doze! Opa! Dá pra entrar aqui também! O que tem aqui? Pista! Esse coelho parece importante. Pode se encontrar com ele e perguntar para a Tatiana. O presente documento concede autorização total para auxiliar o professor Semanov na contenção da crise. Utilize os meios necessários, inclusive força letal. Todos os recursos militares estão à sua disposição. Fique à vontade para solicitar transferência de fundos adicionais para cobrir as despesas e os custos possíveis de danos colaterais. Tudo que for o shield precisa ser neutralizado a qualquer custo. Nossa instalação principal tem que continuar em funcionamento. A pesquisa de Semanov cobre a Chernobylita e possibilita e é a nossa prioridade máxima. Todas as outras liberações são secundárias. Ó, espaciba. Tá, ok. Valeu, Andarilho! Tamo junto aí, mano! Valeu, Andarilho! Aí, meu irmão! Ó o Andarilho aí, galera. Ha, mulher! Vamos ver o que tem para cá agora. Tem muita coisa interessante. Tem um ponto de interesse aqui no canto. Aqui é gasolina. Nossa, aqui é tenso, hein, galera? Aqui é tenso demais, hein? Nossa, aqui é tenso demais de avançar. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Fala, meu irmão, o que é isso? Meu irmão... O que é isso? É uma coisa... O que é isso? Caramba, cara. Tá. Era só isso. Volta, que aqui é radioativo pra caramba. Tá bem, volta. Então, pra cá tem mais alguma coisa. Vimos tudo. Beleza. Vamos voltar pra base agora. Com o portal. Interessante. Interessante. Tá interessante até agora. Quero ver se o camarada lá que tava com a gente, o Oliver, né? Ele conseguiu fazer a missão. Essa estratégia вроде работает, Igor. É... Como se você está em busca? Como se você está em busca? Você ainda quer voltar à estação? Eu devo voltar à estação. Eu estou sentindo, ela está lá. Você está? Oh, me impressiona você, professor, Hemenyuk. É verdadeira a prejuvação. Mas semelhante-brânto-brânto, eu não vou riscitar a vida como em dia, quando morreu Антon. Não se preocupe, Oliver. Eu não sou um louco. Primeiro eu coloco todos os dados e... Depois disso, nós придумaremos um novo plano. Significações, limites, planos, conhecimentos, recursos... Nós precisamos de tudo, o que te aproxima, Igor. Ok. O que você tem? Vamos ver com isso. Vamos discutir por um minuto. Mas primeiro eu quero que você tenha tomado algo sobre conhecimento. Continua. Você tem um novo ex-missão. Você acabou me arrumando esse grupo. Então, agora você está comandante nessa base. Então, você tem a responsabilidade por armadilha, que está aqui. E, o mais importante, por todos os paios. Vamos começar a pensar estratégicamente. Você governou a operação militar. Então, você tem um novo ex-missão. 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 Você tem um ex-missão. Você tem um ex-missão. Você tem um ex-missão. Temos um ex-missão. Você tem um ex-missão. Você tem um ex-missão. E cada ex-missão precisa de onde você se dormir. E tem um ex-missão. E a o que tem. E a de onde você se Scandinava. tudo isso com o cabeça e a ligar no procuramento. Mas se fornecer, você precisa de um plano, precisa de tempo. Não ignorare os seus alunos. Enfim-se com o sucesso. Em contato, você não vai dar nada. Você está certo. Eu preciso de uma questão. É assim. E não esqueça, você sempre pode me ajudar a me ajudar. Eu ajudo. Por isso, você não pede para mim. Demitido, demitido. Pegou meio pão, demitido. Olha, vem, me dá esse pão aqui. Demitido. Como é que pode? Como é que pode? Olha, vai fazer um negócio desse, cara. Tirei uma missão, cara. Uma missão. Pega a comida. Coitado, cara, velho. Tá com o braço quebrado. Tá doente e instável, psicologicamente. Ai, meu Deus. Tudo bem. Tudo bem, Oliver. Não podia cobrar muito de você mesmo, cara. Tudo bem. Pão amassado? Pão amassado e pão com temperinho a mais de... Um pão com... Um líquidozinho verde, meio radioativo. Ok, Oliver. Por isso que ele fez esse discurso. É você que manda, é você que é o chefe, não sei o que, não sei o que lá. Porque o cara não trouxe, pão. Paco de alimento dobrado. Paco de alimento são colocados uma vez por dia. E tem impacto importante na vida e moral de Igor e seus companheiros. Para atribuir a divisão, selecione um personagem e escolha a quantidade de comida que deseja distribuir. Você também pode fazer isso ao clicar no ícone apropriado. Caraca, velho. Caraca, velho. Temos 2,5 pães. Tá. Caraca. Dois para mim. Meio para você. Cara, estou me sentindo um egoísta com isso, cara. É para fazer. O jogo é para fazer. O jogo é para você ser egoísta? Migalha. Migalha. Não, para, velho. Por que ele não pode guardar o pão inteiro para o cara? Ah, pode sim. Vamos dividir igualmente, hein, Igor. Cara. A psiquidigo não mudará se ele comer uma quantidade normal de refeição. A psiquidigo subirá porque ele se alimentará bem. Galera, se eu deixar o pão... Se eu deixar o pão... Tem 2 peças de pães. Se eu deixar meio pão guardado, ele fica guardado ou ele é desperdiçado? Ih, era o pão do Igor, do Oliver. Caralho. Fica guardado? Então eu vou deixar um para um. O único pacote de alimento deixa seu companheiro saciado e contente. Aumentando um pouco sua vida e moral. Ele tem que subir a vida dele. Cara, eu vou dar para ele... Eu vou dar para ele... O pacote de alimento aumenta a vida e a moral. Cara, eu vou comer meio pão. Não. 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 Vou comer um pão inteiro. O cara está de boa. Não muda nada se comer um pão. Se ele comer metade do pão, ele fica ferradaço. Um pão inteiro... Ele aumenta a vida. E moral. Pô, cara. Eu queria dar mais... Eu queria dar um pão e meio para ele. Não dá, né, meu irmão? Mas agora, se eu der... Olha a dica. Se eu der mais comida para ele, ele recupera a vida dele. Recuperando a vida dele, ele consegue fazer mais missão para mim. Todo dia. E como eu estou me sentindo ok, normal. O cara está bem. O Igor está bem. Meio pão está de boa hoje. Hoje ele come meio pão. Amanhã ele come um inteiro e meio. Vou fazer isso. Pronto. Vamos lá, cara. Durante o momento você pode construir novas estruturas para sua base e treinar com seus companheiros. Não deixe de usar recursos coletados em suas pões de habilidade. Pronto. 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 Bom, desabilidade. Eu vou derrubar ou vou dar tiro? Fortividade ou tiroteio? Eu vou no tiro, hein, galera. Aumenta 25% do dano no remolver. Eu não consigo usar a habilidade Eu tenho um pedaço Obrigado, eu tenho um melhor Ou seja, você pode me ajudar com... Hã, provavelmente O que é que se trata de návicos de vida ou de guerra, não há nenhuma maldade. Mas eu, com alegria, aboço a você. E para mim é fácil, se você puder ficar por você. Eu não quero ficar por você. Excelente. Então vamos começar? Vá comigo. Você está. Ok. tá vamos 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 partizana boa nova opção aprendida legal é isso aqui galera tem como aumentar os companheiros maneiro demais cara interessante treinar não temos nada não tem ponto pra isso aí vamos mostrar o equivalente pode fazer troca hum interessante medicamento anti-radiação peça mecânica o que que ele tem tipo munição de revolver não não entendi tá vamos fazer a construção é inventário do Igor não peraí mesa de trabalho já tem meio da base construir ferramentas de construção libera ferramentas que liberam outra série de itens de construção você precisa dela pra construir estrutura mais sofisticada lugar pra dormir como cama sofá tá menos cama pra companheiros fornecimento de energia gerador produz eletricidade sem eles o seu abrigo se torna um lugar escuro desconfortável e disso eles são necessários para alimentar outros dispositivos então vamos fazer primeiramente a cama vamos botar uma cama aqui no canto colocar as camas aqui outra falta erva tá e então construímos agora a ferramenta de construção peraí a gente já não fez isso? ah não esse aqui é outra mesa entendi esse aqui é outra mesa ué não dá pra construir por quê? você pode ter apenas um item desse tipo ah já tenho ela ah já tenho é máquina de corte a laser falta combustível e pessoa eletrônica tá melhoria na base esse aqui é inventário do Igor isso aqui é ferramenta de fabricação vamos fazer um desse tipo uma fogueirinha ah moleque, legal esse aqui é um laboratório precisa de erva esse aqui é uma máquina da dobradeira com rolamento caraca tem muita coisa meu irmão tem muita coisa muita coisa produz máscara de gás filtro de máscara de gás é importante importante o que mais dá pra fazer? laboratório falta erva arrecicador de microprocessadores construiu a máquina de corte a laser aqui faz kit de primeiro socorro medicamento anti-ardiação álcool adrenalina enriquecida maneiro cara cara tem muita coisa no jogo muita coisa no jogo velhos muito interessante não sabia que tinha tanta coisa assim pra fazer ainda tem ainda tem as missões que dá pra fazer pros caras mandar e dominar tudo aqui muito legal cara curti o jogo curti o jogo cara curti o jogo até então tá bem interessante mistura Tarkov com Stalker com séries de dark Chernobyl é caraca jogos até de sobrevivência de construção hum tipo tem até uma pegada da izia hunt showdown tá bem interessante cara do